Todo mundo aqui tá do jogo Entram novas pessoinhas, né? Meu Deus do céu, enfim Gente, só tem eu! O que que é isso? Gente! Abandonaram o jogo! Só tem eu! Cadê o ser humano? O ser humano? Cadê? Que susto! Que susto, gente! Que susto! Eu levei! Eu levei! Eu levei o susto! Eu não acredito que eu levei um susto com isso Let's go, marretão Tão, 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 tão Let's go, marretão Tão, tão, tão 3, 2 1 e Vai no aranha de cooper Esse aqui não é o box Marretão E quem não vai esquecer do canal Se inscreva E não é o Zega Player Estamos aqui no marretão Tão, tão, tão Gente, me perdoem Minha voz Porque eu tô com gripe Tomei resfriado aqui Mas É isso E sobre isso Então Vambora pras partidas Tentar ganhar, né gente? Então Se embora Não, votaram nesse? Vou votar nesse Votar naquele É isso Eles quitaram O povo quitou Meu Deus Abandonaram o jogo Abandonaram o jogo E gente A partida começou aqui Gente Todo mundo que tá do jogo Entram novas pessoinhas Meu Deus do céu Enfim Meu Deus Gente, só tem eu O que que é isso? Gente Abandonaram o jogo Só tem eu Ai, gente Que medo Ai, galera Será que eu vou ganhar? Eu não sei não, gente Eu tô com medo Ai, que medo, gente Eu acho que eu não vou Aquear aqui não Aqui tá muito perigoso, gente Eu não vou aquear aqui não Ai, não vou Vou aquear aqui no segundo andar Gente, ali tá muito perigoso Não aceita aquele lugar ali não Tá muito estranho Muito Muito, muito perigoso Meu Deus Enfim É Gente Gente Só tem ela aqui Eu e Deus Eu e Deus E o Marretão, gente É isso Ai, ai Depois eu troco a Marreta Pra mim testar, gente Gente Quem será que é Marretão? Porque tem pessoas que chegaram Depois que a partida começou Então o povo tá no lobby Ai, meu Deus O Emmanuel brotou Enfim É Eu tenho que ficar esperando Aperta com os barulhinhos, né, gente Mas vamos ver aqui Eu vou sair correndo Escutar barulhinho Desarpei Eu fui embora Já sei o lugar perfeito pra mim hackear Gente, tem uns três PC colados, né Nossa Ai, gente Eu tô com medo do Marretão brotar ali Mas enfim Ai, que não tem PC Ai, gente Eu tenho que parar de ser medrosa Porque eu tô passando um monte de PC E eu não tô hackeando Por quê? Por medo Então Eu não posso ser tão medrosa assim, não Mas eu tô com medo Só tem que eu fazer No mapa escuro, gente Como que eu não vou ficar com medo? Ai, meu Deus Gente Enfim Eu vou hackeando aqui Eu já tô suando aqui Tô suando de medo Meu Deus Ô, gente Vocês estão escutando esse barulhinho? Esse tum-tum O Marretão tá ali Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Gente, eu tô com medo Eu vou ir lá pra outra ponta do mapa Gente, eu tô muito medrosa Gente, não é pra mim ter tanto medo assim, não Calma É só um jogo, Júlia Que que é isso? Eu tô com muito medo Gente, calma Para de ser medrosa Respira Você não vai ficar perdido Que nem uma barata tonta Porque você já conhece mais ou menos o mapa Então Respira Você tem 12 minutos Pra você conseguir Escapar De uma fera E você tem basicamente Dois PCs agora Ai, meu Deus Gente, vocês estão Mas são assim Vocês conversam com vocês mesmas Do nada Eu sou assim, gente Por algum motivo É a gosminha imaginária Não, pera A gosminha A gosminha Não é gosminha A gosminha não passa muito bem, não Ela tá dormindo Gente, a gosminha Invernou aqui Por vários Vários meses, né, gente A gosminha invernou Ai, gente Mas, enfim Vamos terminar aqui o PC E sair correndo A mareta Da última vez que eu vi ela Ela tava ali, né Pra lá Ai, eu amo esse PC Esse maretão brotar ali É um PCzinho escondido Ai, gente Gostei Tem um buraquinho Ai, se tivesse uma janela Um buraquinho aqui Ia ser perfeito Ah, tem ali Ok, né Eu tô com medo de pular E aparecer o E Então, eu vou pular E vou esperar um pouquinho E se eu esperar demais Eu não vou pular Por quê? Porque eu tenho medo Que apareça o E assim do nada, gente Bem na hora que eu for pular Aparece o E Ai, gente Que luz piscando Gente, não pagaram a conta de luz Desse hospital aqui, não? Desse hospital Desse Laboratório Oxi Não pagaram a conta de luz, não Mas o PC tá funcionando Ai, gente Que susto Eu tinha que estar escutando Tão, tão Meu Deus Eu tô com medo, gente Meu Deus E agora O que eu faço? Eu tenho que hackear os PCs Calma É o básico É o básico do jogo Hackear a PC e escapar E salvar o povo No caso Eu tenho que me salvar Porque Só tem eu aqui Meu Deus, gente Por que eu fui escolher esse mapa? Ai, eu não esperava Que ia ter só eu Ah Foi triste Mas tudo bem Tem eu e a marretona, gente A marretona tá perdida também Enfim Deixa eu procurar aqui O computador É Aqui, desce Daí aqui tem Uma salinha Que eu lembro que Se eu for Pra cá Não, eu vou vir pra cá mesmo Aqui, ó PCzinho PC Eu vou fa... Vou hackear aqui no meio Porque se a fera vinda ali Eu pulo pra pala Mas agora se a fera vinda ali Vou pra lá Então é É isso, gente É isso Só tem que ficar muito esperto Com os barulhinhos Qualquer barulho Eu já vou carpir o gato Eu já vou zarpar daqui Eu vou ir lá pra Nárnia Mas eu não quero ser pega Porque tem só uma chance Se eu for pegar Já era Eu vou virar um picolé sabor humano Gente, vai virar um picolé no potinho, gente Vou virar um sorvete Olha só Ai, ai Ó, gente Ele tem que trocar de marreta, né Ai, depois eu troco Depois eu troco Ó Calma aí que eu tô com medo Eu estou com muito medo Mas eu não vou ir no bônus Nem que avacatuça, gente Eu não vou, não Só se me pagarem Daí eu vou Só se me pagarem Um milhão de dólares Daí eu vou Ai, gente Mas tudo bem Ó, vamos terminar aqui Escapar Porque o importante O que importa O que importa É nós escapar Amém Abri a saída Espero que a maetana não brote ali E que dê tudo certo É isso Ó Ai, gente Que medo Esse escorredor escuro Mais escuro Esse escorredor Ai, gente Que medo Não sou pago o suficiente Pra isso, não Ai, que susto Calma Ninguém vai me ver aqui Você está escutando Corre Eu não estou indo embora Passo bem Passei bem Passei bem Eu passei bem Eu escapei Sozinha Uhul Debo Eu escapei Sozinha Aê Lá, eu consegui Lá, lá Eu consegui Gente Eu consegui escapar Aê Aê, gente Dá um medo, galera Mas, enfim Vambora Para as partidas Deixa eu escolher Uma marreta aqui Carma, hein Carma aí Que eu tenho que escolher Uma marreta Gente Eu vou ir Eu vou ir De Marreta Cadê Não É coisa de cocô O nome Cadê Cadê Tá aqui Achei Não É coisa de cocô Ué Ué Tenho essas Gente Coz de cocô Eu lembro que esse é o nome Ué Vai Pintuzida Marreta Calma aí Deixa eu caçar aqui Calma aí, gente Que eu tenho Não, tem outro Que é o set slime Então eu vou ir com ele Sete slime É isso E gente A partida Começa a sofrer A gente Será que voltaram No mapa Não sei Mas Todavia Entretanto Eu vou usar Essa marreta aqui Esse set aqui Slime Que é da atualização De Halloween Natal Não, Natal não Natal Nem sei se vai ter Ah, esse mapa Talvez tenha Talvez não tenha Não saberemos Não sabemos Não tem nem aqui Ok Deixa eu ver Se tem alguém aqui Não tem Nenhuma people Nenhuma pessoas Nenhuma person Aqui Cadê esse povo Estão com medo de mim Eu tenho sua marreta Pra fazer carinho Essa é uma marreta De brinquedo Chapolin colorado É falsificado, gente Não é de verdade, não Cadê vocês? Eu quero um abraço Gente, o povo foi embora Alguém tá aqui Não, ninguém tá aqui Não Tem alguém sim Pessoinha Não, deu pra alguém Ei Corre Pessoinha Você volta aqui Eu quero te dar um abraço Pera aí Eu vi um bracinho aqui Eu juro, gente Eu vi um bracinho Não, pera Eu tô enxergando Oi, pessoinha Você veio me dar um abraço Vem aqui Ah, mas eu tô atravessando a pessoa Vem aqui Ah tá Agora foi Agora eu peguei Gente, eu fiquei na frente da pessoa Se não me pegava Eu chorava Gente Eu fiquei na frente Ah, tem gente aqui Hackeando com certeza Olha lá, ó Cadê, Manoel? Cadê o ser humano? O ser humano Cadê? Que susto Que susto, gente Que susto Eu levei Eu levei Eu levei o susto Eu não acredito que eu levei um susto com isso Eu levei um susto com o negocinho da menininha ali A gente tá vendo O bichinela Ai, gente Vem aqui, pessoa Você volta aqui Você volta aqui Aê, catei Agora Tô vendo ela lá ali em cima, gente Eu vi Eu vi Vocês viram? Eu vi Ué Cadê o Emanuel Que eu sei que ele vai vir aqui Aqui é o PC Cadê? Cadê que eu sei que ele vai vir? Ele não deveria ter prendido aqui, né, gente? Eu sei disso Oi, pessoinha Tudo bem? Você quer me dar um abraço? Agradeço Deixa eu vir aqui Prende pra cá Pra essa porta Vim aqui Vim pra cá Pra lá Fechar a porta Vamos voltar lá no computador Porque eu tenho certeza Que alguém Que algum ser humano Tá hackeando A lá A lá A lá A lá A lá A lá Ó Eu vou prender dessa vez Aqui, ó, gente Eu vou ser diferente Aqui, ó Quero ser diferenciada Oi, pessoa Gente, eu pensei De uma cambalhassa Vocês viram? Eu vou prender Ali Oi 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 Tudo bem? Como que você tá? Gente, eu acho que estão vindo É por ali Não sei, não Meu Deus Galera Ai Pessoinha Vem aqui Cadê O ser humano Que estava aqui Foi abduzido Oi, pessoinha Tudo bem? Vem aqui Quero te dar um abraço Vem aqui Oi Vem aqui Ok, né Agora eu vou levar aqui Pra gêmeas, então Ai, gente Eu dedico a hora Com a manuel Que milagre Cadê o povo? Eu quero dar um abraço Vem aqui Minha narreta falsificada Gente, cadê esse povo? Ali 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 Eu vi Ah, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi a pessoinha Eu vi Mas eu vi Mas eu vi com os meus ovinhos Alá 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 Vocês viram Vocês viram Eu vi Eu vi um ser humano entrando aqui Eu vi Volta aqui Volta aqui, Manuel Você volta Você volta aqui Você volta Eu tenho um presente Minha marreta aqui Olha, olha Ai Tá de fugir Não tô do mal, não Minha marreta falsificada Volta aqui Ai Você tá com medo? Volta aqui, Manuel Minha marreta falsificada Acho que ele foi por aqui, né Perdi ele de vista Ah, gente Minha marreta falsificada Que isso? Nem 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 machuca É de borracha Olha, gente Nem machuca minha marreta Ela é de borracha Nem funciona Vocês tão com medo Da minha marreta de borracha, gente Meu Deus Enfim Vamos caçar o povo, né Tenho quase certeza Que vai ter alguém aqui Alguém aqui Hackeando Um ser humano aqui Hackeando o PC O bendito PC Ou vai ter alguém lá Hum Vou ver depois Tá Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem Só sei de uma coisa PCs colados Isso é maravilhoso Tenho quase certeza Que tem alguém ali, ó Ah lá Ah lá O ser humano Ah lá Pessoinha A pessoa não fechou a porta Obrigada Oi, pessoas Oi Pessoinha Cadê O ser humano Que eu estava perseguindo Achei Abri a porta Ah Deu o que no momento errado Foi lindo isso Cadê? Tô sentindo que Fechou a porta Eu ia fechar a porta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah Não deu bloque Não deu bloque Gente Nossa Que felicidade Não deu bloque Que milagre Tô tão feliz Não deu bloque Galera Não deu bloque Ai, gente Já salvaram Que tristeza Gente Nossa Isso foi triste Acho que eu vou vim daqui Não sei não, hein Não Não tão vindo, não Oh Pessoinha Você vem me dar um abraço, é Vem aqui Vem aqui Catei Hahaha Sou do mal Agora eu vou voltar lá pra gêmeas Corre Catei também Ha Tá achando que quem Nossa, gente Nossa Falta só dois peces Deixa eu prender aqui na gêmea de novo Fica aí no potinho Você vai congelar Eu ia falar que você vai congelar Que não é batata frita Que não é uma batata frita, hein Pessoinha Tem alguém aqui? Gente, cadê a pessoinha? Cadê a marretada? Nossa A pessoa evaporou Ué Ai, gente Tinha dando marretada Não? Ok, né Enfim 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 Pessoas Deixa eu fechar essa porta Ah lá Já foram por ali que eu vi Oi, Emanuel Vem aqui Broken Não Por que broken? Broken de novo Volta aqui Tô hackeando Ai, meu Deus Calma Desculpa Não, gente Vem aqui Lá 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 Vem aqui Ó, tá Double hit Não Se desse broken Eu chorava Não, gente Double hit Não é pra dar broken Por favor Tô rindo de nervoso Gente, eu não prendi ninguém Ninguém congelou até agora Devo me preocupar Eu devo me preocupar, galera Eu não congelei ninguém Até agora E agora O que eu faço? Ó, pelo menos eu vou congelar essa pessoinha Não, não vou não Ela tá com muita vida Ixi, acho que tão vindo por aqui, viu Sei não Cadê? Tão aqui A canbond Ai, que susto Achei que tinham salvado Tem ninguém aqui Tem ninguém Salvaram? Meu Deus Olha o bonde aqui A turminha do barulho Que que é isso? A turminha do barulho ali Gente O que que foi isso? A turminha do barulho ali Todo mundo correndo Ai, pessoa Nossa, isso daí foi triste Nossa, gente Você vai raquear o bonde, pessoinha? Cadê? Gente A pessoa tá onde? Volta aqui Ah Eu pensei que poderia ter fugido Obrigada Se você realmente quer ter essa mamarreta Se é de borracha ou não, né? Se é de boa qualidade, né? Mas ela é falsificada Não adianta não Volta aqui Volta aqui Catei Ui Eu acho que eu não deveria aprender toda vez nesse mesmo lugar Escapa, vai, vai Ele escapou Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel Separa Separa com isso Senão você vai congelar junto Oi, Lala A Lala só dando drift ali, gente Tô levando pra você pra dar um passeio, gente Só um passeio amigável Só isso Cadê? Acho que tão vindo por aqui, não? Olhe! Cadê? Tão aqui, será? Ah, a gente perdeu bonita agora Vem aqui Não Não, você não vai escapar Vou prender alguém hoje Alguém vai congelar nessa josa Eu vou levá-la pra gente Pessoinha Pessoinha Você quer ficar presa aqui, ó Obrigada, gente Vocês me fizeram companhia Dois xpezinhos hoje Ó Maravilha Ai, ai, ai Gente, eu acho que eu não fiquei camperando não, né? Acho que não, né? Mas, enfim Eu ganhei! Uhul! É hoje que eu ganhei xpezinho Uhul! Gente É hoje que eu ganhei xpezinho, galera Enfim Essa marreta Deu alguns brokings Mas Tudo bem Tudo bem, gente Acontece Mas, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então, é isso Sobre isso Então, um beijo Queijo e chocolate pra você, gente Um salve pro Emanuel Pra Lala Pra Pete E pra Mu Então, é isso E sobre isso, então Até o próximo vídeo Tchau! E deixa o like Se inscreve, viu, gente? Foi muito épico Essas partidas, viu? Eu mereço, viu? É isso Tchau!